Todos estão tendo a sensação de que o tempo está passando mais rápido. Existe motivo para isso? Existe sim. Então, vamos lá. Nós sabemos através dos astrônomos, isso não é fantasia de um grupo esotérico, coisa que o valha. A cada 25.600 anos, a Terra entra no chamado cinturão de fótons, que é uma espiral energética que faz com que o planeta se aproxime do nosso Sol central, o Sol galáctico. Nós temos um Sol central, que é o Sol da galáxia. A Terra, em 2012, vai ter o seu grande parto galáctico, onde nós estamos já, agora, entrando numa aceleração do tempo. Existe uma frequência, uma ressonância magnética, eletromagnética, chamada frequência ou ressonância Schumann. Schumann foi um físico que, em 1952, ele chama-se Wilfried Schumann, um alemão, descobriu que existia entre a Terra, o solo da Terra, e a ionosfera, existia uma frequência magnética, uma ressonância. E que essa ressonância fica a 100 quilômetros da superfície do planeta até a ionosfera. Essa frequência tinha uma influência imensa, direta e profunda em toda a biosfera. Ou seja, eu, você, a humanidade, os vertebrados todos, as plantas, tudo que tem vida. Ele descobriu que essa frequência media 7,83 ciclos, ou hertz, por segundo. Atualmente, essa frequência acelerou-se. Ela está com 13,0 hertz, ou ciclos, por segundo. É como se o coração da Terra estivesse disparado. É como se o planeta estivesse com taquicardia. Entendeu? Veja, nosso cérebro, assim como o dos vertebrados, tem esta mesma frequência. Ora, você está tendo, obrigatoriamente, que ter uma percepção muito mais volátil das coisas. Por quê? Porque o planeta que te deu a forma, que permite que você tenha essa extraordinária experiência, aventura de consciência, ele está com sua frequência acelerada. Ele está entrando, ele está saindo do cinturão de fotos para entrar realmente na quarta dimensão. Isso significa o quê? Que nós estamos saindo do tempo. E entrando? Na região do não-tempo. Não-tempo. Onde tudo é já. Portanto, muito cuidado com o que você pensa. Com o que você pensa. Isso. Porque se você está se aproximando, essa coisa de dizer que em 2012 o mundo vai acabar, e piripi, pirapapá, isso é a regência do medo, Nena. Porque nesse planeta aqui, você tem que optar ou pelo amor ou pelo medo. Ou pelo amor ou pela dor. Então, se você é uma pessoa que opta pelo amor, você é um servidor da vida. E a vida lhe acolhe, lhe serve também. Mas quando nós temos ignorância, a ignorância profunda, liga-se ao medo, muitas vezes. Mas é evidente. Porque, ou seja bem, nós, com a distorção do mito de Adão e Eva, Nena, porque era um mito sumeriano, caldeu, aliás, diga-se de passagem, e que os patriarcas hebreus leram de uma outra maneira, porque lhes interessava. Segundo o mito caldeu, Adão e Eva eram um só ser. Esse ser vivia no paraíso da ignorância. Quanto mais ignorante você é, você não pensa, você não avalia, você não se posiciona. perante a vida. A árvore, onde depois a distorção diz que o demônio... A maçã. A maçã e tal. A árvore é que você tem que ter suas raízes no planeta para viver a sua experiência, mas você deve crescer sempre em direção ao céu de onde você veio. Ao infinito. A serpente é a kundalini, é o desenvolvimento, é a elevação da sua energia básica para a sua espiritualidade. Que são duas energias que os hindus chamam de ida e pingala, que tem forma serpentina e que correm ao redor de sua coluna vertebral. A maçã é o símbolo do conhecimento. O arcanjo não expulsa, o serafim, perdão, não expulsa o casal do território, expulsa o casal da ignorância. Ah, deveríamos ser expulsos agora também. Entendeu? Então, esse é o mito caldeu, que foi distorcido. Então, o que aconteceu? Você foi expulso do paraíso, que não era a ignorância, era um lugar onde você não trabalhava, você não sofria, nem coisa nenhuma. Aí veio a ideia de que trabalho era o quê? Castigo. Castigo. Quando o trabalho deve ser a alegria. É através dele que você se posiciona positivamente diante da sociedade. Então, o homem tem que se aprofundar buscando conhecer o futuro, mas não desprezar de ter conhecimento do passado. O homem tem que conhecer o seu passado para justificar o seu presente e construir solidamente o seu futuro. Porque, na realidade, é no seu momento, é agora, é no seu presente que você realiza tudo, nena. Por quê? As pessoas ficam tão preocupadas porque têm medo com o futuro. Então, ela diz, ai, meu Deus, o futuro a Deus pertence. É. É no seu quê. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque a vida é uma ameaça. Claro. Para ela. É o medo. É o medo. Por outro lado, aquele que tem pavor de viver o momento presente, vive do passado. Ah, como era bom. Porque não sei o quê. Não era tão bom assim, não. As pessoas morriam muito mais de doenças. Não é? Tinha uma qualidade de vida muito inferior. viva o seu momento, porque você é responsável, vivendo total, integralmente, o agora, o presente, de fazer uma parceria com o universo. Com o plano superior, de criar um mundo melhor. Em vez de ficar com medo de 2012, viva plenamente 2011, sendo um ser humano melhor, procurando ser um servidor do seu semelhante, da vida, que você está construindo em 2012 melhor. E por que os maias são chamados senhores do tempo? Porque o povo que mais criou calendários. Pois. É. Eles tinham o calendário solar, o calendário lunar, o calendário marciano e o calendário venusiano. Eles, os maias, eles tinham uma sofisticação tal, nena, que eles sabiam exatamente qual o momento de sintonia do planeta, sideralmente falando, com determinada conjuntura estelar. Então, eles sabiam que aquele calendário venusiano, por exemplo, era importante para que tivesse X festividades, X comportamentos, X investimentos da comunidade. O calendário marciano ia indicar outras tantas. O solar e o lunar, outras tantas. De colheitas, de semeadura, eles eram profundos, estudiosos do céu. Profundo. 2. 2.